Oh, quanta mentira suportei Neste teu sinistro de doçura Pode parar com essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão Pode parar com essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão É mentira É mentira Cadê toda a promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Que ama Depois deixa saudade Será? Será? Que amor é isso? Que amor é isso? Se repens isso vou jogar folhas no mar Um raio de luz O sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar Oh, quanta mentira Oh, quanta mentira suportei Neste teu sinistro de doçura Pode parar com essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão Pode parar com essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão É mentira É mentira É mentira Cadê toda a promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Bota mel em minha boca Eu me deixou Eu me deixou noite em meu olhar Eu me deixou muita O raio de luz O sol voltará a brilhar Que se apagou Eu me deixou noite em meu olhar Eu me deixou muito em meu olhar É mentira É mentira É mentira Cadê toda a promessa de me dar felicidade Que amor é isso?